Sara, você quer se apresentar, Sara? Sério? Não, eu só tô aqui vendo a sala. Tá, mas você é da onde, Sara? Eu sou aluna da UFMG. Oh, que legal. Eu sou da Ciências Biológicas. Joia. A Erika tá entrando agora também. Então, a gente vai começar, tá legal? Hoje, a ordem das apresentações... Cadê? Deixa eu me achar aqui. A primeira apresentação que a gente vai ter é o uso de metodologias ativas no processo de alfabetização científica do ensino de ciências da natureza. É a Cristiane Costa, a Lúcia Meirelles Lobão e a Bruna Soares de Souza Lima. Nesse momento, seria bom a gente fechar as câmeras e o áudio, né? Pra não dar muita interferência, tá bom? Tô fechando aqui. Você já pode começar. Desculpa, eu me apresentei logo no início. Meu nome é Eli Maués. Eu sou professor da Universidade Estadual de Minas Gerais. Sejam bem-vindos a esse evento que, sabe, a gente esperou com... A gente ficou muito feliz de estar organizando. Então, vamos lá. Vamos começar aí. Pode ir lá, Cristiane, Bruna e Lúcia Lobão. Dez minutos, tá? Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento? Sim. Sim. Tudo bem. Então, mais uma vez, meu nome é Cristiane. Eu sou professora efetiva do Estado de Minas Gerais, no município de Rio Casca. E sou mestranda em ensino da ciência pela Faculdade Dinâmica do Vale do Ipiranga, no município de Ponte Nova. O título do nosso trabalho é O Uso de Metodologias Ativas no Processo de Alfabetização Científica no Contexto de Ensino de Ciências da Natureza. Mudou aí para vocês? Mudou. Ok. Então, o processo de escolarização, ele tem sofrido mudanças ao longo do tempo, principalmente nessas últimas décadas. E aí surge com essa mudança um novo perfil de aluno, que vai desafiando, então, esse ensino tradicional que insiste em permanecer na maioria das escolas. E aí, essa característica do ensino tradicional, de apenas de transmissão de conhecimento, o aluno como um sujeito apenas passivo nessa relação de ensino-aprendizagem, com aulas expositivas e focadas apenas em memorização, esse tipo de ensino hoje não cabe mais numa sociedade em que vivemos. Mas, com essa mudança de cenário, influencia, então, o comportamento do aluno em sala de aula. E aí, iniciou-se, então, o pensamento construtivista. E se a gente for pensar na palavra construtivismo, a gente vai observar que o próprio aluno deve construir a sua aprendizagem. Então, ele passa de ser um sujeito passivo para ser, então, um sujeito ativo na sua aprendizagem. Com essa visão construtivista, essas novas propostas, surge, então, a alfabetização científica, com o objetivo, então, de tornar o aluno autônomo na construção do seu conhecimento. A gente pode destacar a alfabetização científica como uma forma de ressignificar a ciência, dar novo sentido a ela. Verifica-se, então, a necessidade de novas metodologias. Se a sociedade modificou, se esse aluno modificou, se ele traz novas percepções para a sala de aula, novas metodologias precisam ser incluídas ou até modificadas para a gente poder ter acesso a esse aluno. Então, uma das novas metodologias, elas são chamadas de metodologias ativas, que têm como objetivo principal permitir que esse aluno se torne autônomo, argumentativo, crítico. Porque a gente não pode deixar de pensar que nós, professores, estamos na sala de aula não somente para ensinar o nosso conteúdo. A gente está ali para formar cidadão, um cidadão que vai sair daquele espaço formal de educação e vai viver numa sociedade que vai precisar, então, de que ele seja argumentativo e crítico. A metodologia do nosso estudo é uma pesquisa caracterizada como qualitativa e quantitativa. Ela é qualitativa porque ela tem, por objetivo, verificar dados que não têm como serem analisados numericamente, como a percepção e o comportamento dos alunos. E ela é quantitativa, de caráter exploratório, porque tem uma visão geral do fato, utilizando uma técnica experimental com mostragem aleatória. Ela vai ser realizada em uma escola pública do interior de Minas Gerais, município de Rio Casca. A amostra é de 40 alunos, sendo o total de matriculados no oitavo ano do ensino fundamental de 2020. Nesse momento aqui, eu queria fazer um parênteses, porque essa pesquisa era para ter sido aplicada no início desse ano do ano ativo, porém, com o fechamento do cenário, que é o fechamento da escola por causa da pandemia, a gente não pôde aplicar esse estudo ainda. Então, a intervenção da proposta trata-se de comparar dois grupos, que serão submetidos a técnicas de ensino diferente. Então, um grupo terá uma aula com o ensino tradicional, meramente expositivo, e um outro grupo terá uma aula com a metodologia ativa específica, que é o PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas. A análise, então, envolverá três etapas. Na primeira etapa, todos os alunos realizarão em sala de aula uma avaliação diagnóstica. Na segunda etapa, os participantes serão divididos em dois grupos por sorteio aleatório. Um grupo, então, assistirá uma aula com a metodologia tradicional, e um outro grupo assistirá essa mesma aula com um novo método de ensino, que é o PBL. Imediatamente após ser dada essas aulas, eles farão a mesma avaliação que foi aplicada anteriormente, com o objetivo da gente verificar se vai haver diferença nos resultados do conhecimento. Como a nossa pesquisa, o nosso estudo ainda não foi aplicado, então ele não tem resultados nem prévios, nem finais, eu coloco como relato de experiência, como docente de ciências e biologia de uma escola pública, eu percebo, então, que existe uma dificuldade e uma lentidão na aprendizagem desses alunos. Muitos desses problemas se devem aos métodos de ensino, que na maioria das escolas permanece sendo meramente transmissivo, tradicional. A alfabetização científica, ela vem como um pressuposto do ensino de ciência, só que o ambiente em que a gente permanece ainda retarda um pouco essa utilização desse ensino por investigação, que é o que pressupõe a alfabetização científica. O professor, ele deve atuar, então, como mediador, que é um novo termo, né, que vem sendo utilizado, como forma de entregar, não entregar, é informar, mas mediar diante dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, a gente vê a necessidade, mais do que urgente, eu diria, nessa mudança do ensino, de não só de transmissão, mas que privilegie o aluno, o debate, a escuta, a pergunta, e isso vai corroborar a uma aprendizagem que seja realmente eficiente, aquela aprendizagem que o aluno leva para a vida dele, que ele pode fazer uso numa sociedade. E aí, a implementação da alfabetização científica, nesse contexto escolar, indicia um avanço no ensino das ciências. E aí, caminhando para o final da nossa apresentação, apesar da pesquisa ainda estar em andamento, é possível a gente concluir que o uso de metodologias ativas aplicadas no ensino fundamental 2, nas aulas de ciência, é pouquíssimo utilizado, sem estimular os alunos a esse questionamento, a essa argumentação. Isso torna o caminho à alfabetização científica ineficiente. E a revisão de literatura permite constatar que o uso dessas metodologias ativas são potentes ferramentas para alcançar a alfabetização. E aí, eu coloquei uma imagem meramente ilustrativa, querendo dizer que a metodologia ativa e a alfabetização científica, elas são vias de mão dupla. A metodologia ativa é um caminho, ela pode levar à alfabetização científica, assim como a alfabetização científica, essa ressignificação do processo de ensino da ciência, pode ser chegado com o uso de metodologias ativas, lembrando sempre que a alfabetização científica tem como pressuposto escutar o aluno. Toda criança, todo adolescente, ele tem conhecimento, ele traz consigo conhecimento. A partir do momento que a gente nasce, a gente já adquire conhecimento. Então, esse conhecimento precisa ser escutado, precisa ser levado em consideração para que esse aluno tenha, entenda o porquê ele necessita daquele conteúdo, daquele estudo. E aí, então, eu finalizo a apresentação. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, de estar passando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa ideia, do nosso estudo. Hoje veio bem a calhar por ser dia de todos nós, professores. Então, é um dia muito especial para eu estar falando um pouco, para a gente estar falando um pouco aqui sobre mudança no estilo, no método de ensino que realmente precisa modificar. Agradeço a todos e estou disponível a qualquer questionamento ou dúvidas. Obrigada. Obrigada. Cristiane. Oi. Agora, a gente vai passar para o nosso próximo trabalho. Deixa eu só me organizar aqui. Que é a alfabetização científica para o ensino de ciências por investigação. Os autores são Pedro Xavier, da Penha e a Maria de Lourdes Maciel. Podemos começar aí, Pedro? Podemos, sim, professor. Vamos lá, então. Vocês estão vendo a tela, né? Sim, sim, sim. Ok. Então, bom dia a todos, né? Dando sequência aí à roda. Esse meu trabalho é um recorte, né? Da nossa tese. A gente discutiu a educação CTS sobre a perspectiva de três dimensões para o ensino de ciência. Um deles é a alfabetização científica, natureza da ciência e questões socioscientíficas. Para esse estudo, a gente fez um recorte com a alfabetização científica que vai de encontro à pesquisa aí da Lúcia, né? No ensino de ciência. A minha orientadora foi a professora Maria de Luz Maciel da Unixu, né? Esse projeto foi desenvolvido dentro de um programa do governo federal, o Dinter, né? No ensino de ciência. Então, o nosso tema é a alfabetização científica para o ensino de ciência por investigação. Travou, Pedro? Não está compartilhando? Está compartilhando. Então, a introdução, né? A gente discute o conceito aí da educação CTS como essa educação como proposta pela colega como uma inovação no ensino, né? Um ensino mais contextualizado, interdisciplinar que promova situações reais e com temas de interesse do aluno cotidiano. Entre eles, a saúde, a ciência e a tecnologia. Então, a dimensão que nós estamos estudando, né? Que é a alfabetização científica, propõe essa educação mais crítica para o educano que ele consiga, né? Fazer alguma interferência no mundo em que vive. Sacerdão e Carvalho defendem esse conceito de alfabetização científica como essa capacidade do indivíduo de organizar o pensamento de forma mais lógica, né? crítica em relação ao contexto social. Então, sai um pouco dessa educação memorística, né? Dessa educação, como diria Paulo Freire, bancária para uma educação mais contextualizada no ensino de ciência. Nosso trabalho é um trabalho, é uma pesquisa documental de natureza eminentemente qualitativa. Para isso, nós adotamos a análise de conteúdo de Bardam e dividimos o trabalho em três momentos, né? Nós selecionamos a coleção Telares, que é uma coleção mais utilizada no Brasil e especificamente aqui em Minas Gerais. Fizemos uma leitura exploratória desse material para ver se ele tinha convergência com a educação CTS e especificamente sobre a abordagem de alfabetização científica e depois uma leitura seletiva identificando, né? No corpus documental elementos que poderiam facilitar a alfabetização científica dos educandos. Esse estudo foi desenvolvido no município de Ouro Branco, a cidade onde resido, né? E sou professor do IFE lá. Então, como questão norteadora, nós tentamos responder, né? Se os conteúdos abordados nos livros didáticos da coleção Telares, do sexto ao nono ano, né? Poderiam contribuir para a alfabetização científica dos estudantes do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. O objetivo geral foi analisar os quatro volumes do livro didático utilizados de 2017 a 2019 e aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático, se abordavam, né? A perspectiva da alfabetização científica segundo a educação CTS. Essa educação crítica, contextualizada e menos sem essa concepção, né? Da decoreba, como muitos de nós passamos por essa educação, que não agregava valor à educação dos educandos. Para isso, foi criado quatro categorias de análise. Essas categorias, elas são convergentes com a abordagem CTS, né? Que categoria 1 é a problematização de assuntos e temas no ensino de ciência que os livros traziam. A categoria 2 é a possibilidade de interdisciplinaridade, né? Vindo que o conhecimento não é uma caixinha estante, ele é o conhecimento, ele é plural e possa ensinar por investigação, adotando essa metodologia, essa inovação, que é a alfabetização científica, então requer essa nova postura, essa nova forma de enxergar o ensino das ciências de forma mais interdisciplinar. A categoria 3 é a formação crítica para a cidadania, convergente com alfabetização científica, formar, como a colega anteriormente abordou, formar cidadãos e serem pensantes, críticos e que promovam uma sociedade mais justa. e a categoria C4 é a tomada de decisão e resolução de problemas sociais. Então, com conhecimento científico e através da alfabetização científica, esse aluno possa contribuir para uma sociedade resolver problemas. Por exemplo, no ensino de ciência, a questão do meio ambiente, a questão da reciclagem e as questões do uso racional da água que são presentes no ensino de ciência do sexto ao nono ano. Então, como resultado, a coleção analisada dos livros didáticos, esse importante recurso pedagógico que no Brasil nós temos o Programa Nacional do Livro Didático com sérios investimentos, é uma política de Estado. Então, nós identificamos que essa coleção é uma das mais utilizadas no sexto ao nono ano no Brasil, inclusive aqui em Minas. Os livros do sexto ano e sétimo ano, o sexto ano que trata a questão da geossciência, apresentava uma grande possibilidade de uso do enfoque da alfabetização científica. O sétimo ano que discute a questão dos seres vivos e a biodiversidade tanto animal como vegetal foi que maior identificamos elementos que possibilitem a alfabetização científica. O oitavo ano que discute a questão dos seres vivos, muito relacionado com a biologia humana, foi também um percentual de 26% de fragmentos identificados. O livro do nono ano, que era o livro que traz essa introdução antes da BNCC de introdução à química e à física, nós identificamos uma menor frequência de possibilidades, porque ele tem muito ênfase na natureza da ciência. A título de exemplo, nós selecionamos aqui nesse segundo quadro alguns fragmentos de teorias de análise. Então, o livro do sexto ano discute a questão da chuva asta nos monumentos que ficam abertos aqui em Congonhas. então é um exemplo dessa contextualização que nós chamamos de C1 e problematização dessa questão com os conhecimentos de ciência. Tratando aí a questão do ambiente, dos monumentos que ficam ao ar livre e a implicação da chuva asta nesses monumentos. O livro do sétimo ano discute a questão da automedicação e recomenda seu uso o não uso de antibióticos sem receitas médicas. O livro do oitavo ano na sessão de ciência e sociedade é discutido a questão do aborto e dos direitos sexuais assim como a utilização dos N métodos anticoncepcionais. O livro do nono ano ainda assim nós identificamos uma questão relacionada ao meio ambiente que é a importância do estudo da camada de ozônio. Qual a sua importância e como esses gases causam a destruição dessa camada. Então cada um desses fragmentos a gente fez com relação à luz dos teóricos visitados com as categorias de análise sendo C1 a problematização C3 a formação para a cidadania C4 a tomada de decisão e C2 a possibilidade de desenvolver um trabalho interdisciplinar a título de exemplo. Então a nossa pesquisa evidencia a importância do livro didático e da possibilidade de trazer essas novas metodologias do ensino de ciência por investigação e alfabetização científica é uma dessas possibilidades e vendo aí o trabalho da colega como uma possibilidade também de metodologia ativa é totalmente convergente isso mostra que nós precisamos investir na formação dos professores para que tenhamos uma educação mais contextualizada mais por investigação passando para as considerações sinais a nossa pesquisa identificou que a coleção apresenta possibilidades das quatro categorias definidas a priori a luz do referencial teórico e que oportuniza esse desenvolvimento crítico do cidadão convergente com a perspectiva da alfabetização científica o nosso corpo de análise que é a coleção telares utilizada aqui no município de Ouro Branco ela possui conteúdos que convergem com a categoria de análise da alfabetização científica para os anos finais do ensino fundamental que foi o nosso recorte da pesquisa a coleção assim ela tem elementos desse grande guarda-chuva que é a educação CTS especificamente que promove uma educação para autonomia para argumentação de sujeitos mais críticos e que tenhamos um ensino de ciência com situações do cotidiano entre elas a educação do meio ambiente saúde e as questões sociocientíficas da atualidade aqui temos algumas referências de nossa investigação queria realmente agradecer a possibilidade de mostrar a importância do livro didático para o ensino e parabenizar a todos os professores que hoje no dia 15 de outubro dia do professor nós estamos aqui nos capacitando nos treinando e agradecer o professor Eli pela coordenação dessa roda estou aberto aos questionamentos para a nossa pesquisa joia gente as questões nós vamos fazer no final né podemos ir para o nosso próximo trabalho obrigado Pedro então nosso próximo trabalho é análise de uma aula experimental investigativa sobre decompositores em busca de indicadores de alfabetização científica os autores são a Jéssica Caprini e a Patrícia traz bom dia bom dia vocês conseguem visualizar minha tela sim é melhor a tela desse desse jeitinho ou maximizar maximizar fica melhor certo pronto pronto bom nosso trabalho é um relato de pesquisa acadêmica eu Jéssica juntamente com a minha orientadora doutora Patrícia Silveira Trazi da Universidade Federal do Espírito Santo o nosso relato de pesquisa acadêmica é um relato de uma pesquisa que já foi concluída minha dissertação do mestrado profissional em educação e aí nós vamos apresentar a vocês um recorte dessa pesquisa que é a análise de uma aula experimental investigativa sobre decompositores em busca de indicadores de alfabetização científica bom nesse trabalho nós defendemos que por meio do ensino de ciência por investigação nós temos aí o alcance a promoção da alfabetização científica baseados em sacerom e carvalho o tema o conteúdo curricular trabalhado são os decompositores porque esse conteúdo relata ali os micro-organismos presentes no meio ambiente na natureza eles são importantes em vários processos como por exemplo a ciclagem dos materiais a questão também da saúde humana alguns micro-organismos eles acabam aí influenciando a nossa saúde e também a questão de que é um conteúdo de certa forma abstrato aos estudantes é algo que eles não conseguem visualizar então por conta disso nós trabalhamos esse conteúdo lembrando que os sujeitos da pesquisa foram 59 alunos do sexto ano de uma escola da rede estadual aqui do Espírito Santo no município de Conha é uma escola do interior do estado e aí a gente levanta alguns questionamentos de que forma o ENCE pode contribuir para o desenvolvimento da alfabetização científica quais indicadores de alfabetização científica foram alcançados por meio do desenvolvimento de uma sequência de ensino investigativo sobre os decompositores então a proposta aqui nessa apresentação é analisar um episódio referente a uma fase de problematização da sequência investigativa sobre decompositores como eu disse num grupo de alunos do sexto ano do município de Conha Espírito Santo então de primeiro momento a pesquisa ela se baseou na construção de uma sequência de ensino investigativo com nove aulas nove momentos essa sequência ela foi dividida em fases digamos assim a problematização a contextualização do conhecimento e a sistematização do conhecimento inicialmente a problematização ela ocorreu a partir da aplicação de um questionário com a seguinte pergunta onde você acha que podemos encontrar decompositores e aí foi feita toda uma roda de conversa com os alunos a professora regente que no caso fui eu mesma eu pude conversar com eles tentar trazer ali para o momento de sala de aula momento de contextualização o que eles sabiam sobre decompositores o que eles já ouviram falar como era o dia a dia deles a escola do turno vespertino do sexto ano é uma escola com alunos de vários municípios Anchieta Piuma Rio Novo do Sul municípios vizinhos e também é uma diversidade muito grande entre os alunos que moram no centro da cidade com alunos do interior então é uma gama ali de conhecimento muito grande nessas turmas e a partir do momento que foi feita essa roda de conversa o levantamento né dos conhecimentos dos alunos nós pudemos ali realizar uma aula experimental tá e essa aula experimental ela foi investigativa lembrando que uma atividade investigativa ela pode ser ou não experimental e por vezes uma aula experimental pode ou não ser investigativa né então a gente precisa tá ali caracterizando pra gente poder entender certinho e aí essa aula experimental ela aconteceu ocorreu da seguinte forma os alunos eles puderam ter o contato com materiais de laboratório placas de pétreo com soluções de cultura e aí eles foram até os locais em que eles acreditavam que existia né os decompositores e né surgiram assim várias respostas corrimão na escada o chão embaixo da mesa no celular né nas mãos também na janela então eles foram até esses locais né passaram ali um cotonete levando o material pra placa de pétreo essa placa foi vedada e aí nós observamos um crescimento microbiano grande e aí nós pegamos todo todo o contexto né levantamento de hipóteses inicialmente feito ali na fase de problematização a questão da roda de conversa as respostas que os alunos né deram os questionamentos que eles levantaram porque a gente considera nesse momento de pesquisa a fala e a argumentação dos alunos como crucial para o desenvolvimento da pesquisa né e também para o alcance da alfabetização científica e aí quais são os indicadores né que a gente tentou ali encontrar né segundo o sacerão e carvalho nós tentamos observar ali a seriação de formações organização de formações classificação raciocínio lógico né o poder que eles tinham de raciocínio proporcional a questão da estrutura do pensamento o levantamento de hipóteses as suposições os testes e aí nós pegamos todos esses indicadores e dividimos em grupos grupo 1 2 e 3 a partir daí nós começamos a analisar então as falas que os alunos tiveram a partir da aula experimental e também das rodas de conversa né alguns alunos trouxeram ali questões importantes sobre a decomposição eles assimilavam a decomposição apenas ao apodrecimento né e aí outros já relacionaram com a questão da temperatura né como por exemplo naquele turno 3 o Luiz Fernando o aluno Luiz Fernando ele comenta que a comida ela tem que ser guardada na geladeira para não estragar porque os decompositores não gostam de frio eles morrem no frio né e aí em outro momento nós tivemos aí o questionamento sobre a carne seca né em alguns locais do Brasil chamado carne de sol aqui na nossa região é conhecido como carne seca por que que esse tipo de alimento não é guardado na geladeira né por que que não é não há necessidade aí a partir da argumentação os alunos puderam concluir que para o desenvolvimento de micro-organismos que pudessem levar o o apodrecimento né a dos alimentos esses micro-organismos eles precisam de água eles precisam de calor para sobreviver e isso não está presente na geladeira e nem na carne seca então aqui nós temos a construção de falas né a partir do momento que a gente identifica os indicadores como raciocínio lógico o levantamento de hipóteses dos alunos a seriação de formações a construção do pensamento deles né partindo de uma problematização feita lá no início né desse processo onde que os decompositores vivem certo e a justificativa deles e as explicações então assim nesse momento nesse recorte do nosso da nossa pesquisa né nesse levantamento aqui de resultados e análises eu posso destacar para vocês a importância das falas dos alunos a importância deles exporem o dia a dia deles a contextualização social em que eles vivem e também o poder que a interação entre eles teve ali nos nossos resultados também a mediação a mediação né o professor ali interlocutor em alguns momentos como turno 4 turno 9 né eu me apresento ali fazendo um link entre as falas deles isso foi muito importante também então os indicadores que a gente conseguiu identificar nessa fase da SEI foram esses nessa coluna à direita tá lembrando que essa que esses indicadores eles aparecem não só na fala dos alunos mas também no registro né em alguns momentos nós tivemos ali a contextualização do conhecimento a partir de registros eles desenharam eles escreveram o que eles viram né então nessa primeira imagem nós temos os alunos indo até os locais que eles acreditavam que tinham né decompositores os resultados das placas eu coloquei aqui uma imagem pra vocês terem uma ideia de como que ficou né na roupa na janela e tudo mais e um registro de um aluno né que ele desenhou e escreveu como foi o processo então no final dessa dessa primeira etapa da SEI eles puderam concluir né foi basicamente a fala deles de que não havia uma resposta certa no levantamento de hipóteses mas que todos eles estavam certos né que os decompositores eles vivem em todos os locais e aí as nossas considerações finais que o estudo ele indica que o ensino de ciência por investigação como abordagem né de idade que ela pode sim fomentar a alfabetização científica nos alunos esse foi apenas um recorte nós tivemos nove momentos esse foi apenas um e aí isso pode ser evidenciado essa essa parceria né entre ensino de ciência por investigação na promoção da alfabetização científica ela pode ser vista como a identificação dos três grupos de indicadores de alfabetização né as informações do grupo um a estruturação do pensamento no grupo dois e a procura do entendimento da situação analisada que foi o grupo três e aí eu trago para vocês algumas referências tá utilizadas nesse trabalho e estou aberto também a questionamentos a perguntas e é isso obrigado Jéssica é vamos passar aqui para para a nossa sequência aqui né agora é é é cadê é indicadores de alfabetização a partir da aplicação de uma sequência de ensino investigativa sobre radioatividade e suas aplicações é os autores são Clotilde de Souza Cassiana Machado e Valéria Marcelinho Marcelinho todos estão conseguindo ver deixa eu olhar sim aí só maximizar aí ok tudo tudo certo então o trabalho tem como título indicadores de alfabetização científica a partir da aplicação de uma sequência de ensino investigativa sobre radioatividade suas aplicações eu sou eu sou a Cassiana a Clotilde é a minha orientanda do mestrado nacional profissional ensino de física do IFE e ela não pôde estar aqui apresentando e aí eu estou apresentando para ela é notório que o ensino tradicional ele não atende as exigências formativas nesse mundo globalizado o conhecimento científico ele se torna imprescindível para o desenvolvimento da sociedade e é necessário despertar outras necessidades formativas nesse indivíduo a criticidade como aqui também já foi falado e esse ensino tradicional ele não vem cumprindo ele não consegue atender essas exigências então é necessário que novas práticas sejam adotadas no ensino de ciências com atividades diversificadas trabalhar com a resolução de problemas então trazer problemas para os alunos contextualizá-los ter essa relação com o cotidiano também dos alunos por meio da investigação então de um ensino por investigação também o uso de experimentos e aí como também a colega falou na outra apresentação experimentos com esse punho também investigativo e mostrando que a ciência é dinâmica que ela é mutável que os conhecimentos científicos são provisórios e aí para contribuir com uma nova cultura a cultura científica assim como a Carvalho fala e aí Saceron e Carvalho vem mostrando sobre a necessidade da alfabetização científica que é preciso planejar um ensino que permita ter conhecimentos com uma nova cultura esses novos saberes e para isso isso não é uma tarefa fácil o professor precisa planejar aulas diferenciadas e aí elas propõem que essas atividades essas aulas sejam estruturadas em três eixos que promovam a compreensão de conceitos científicos também a compreensão da natureza da ciência e também os entendimentos em relação a ciência tecnologia sociedade e meio ambiente e nessas atividades para a gente conseguir identificar se a alfabetização científica está em processo as autoras elaboraram esses indicadores da alfabetização científica assim como a colega falou em três grupos nesse primeiro grupo é o trabalho com os dados relacionados a seriação organização classificação das informações no segundo grupo é relacionados ao pensamento científico raciocínio lógico e o terceiro grupo procura o entendimento dessas análises a partir do levantamento do teste de hipóteses a justificativa a previsão e a explicação desses modelos de dados e aí tem como questão da pesquisa nessa a dissertação da Clotildes de que forma a realização de sequências de ensino investigativo sobre física nuclear pode auxiliar no desenvolvimento da alfabetização científica dos alunos do ensino médio e aí como objetivos específicos vai analisar se uma CEI que ela elaborou como produto educacional do incumprimento ao mestrado para obtenção do título sobre física nuclear no ensino médio então ela busca verificar a aprendizagem dos conceitos analisar se as estratégias que ela adotou nessa sequência de ensino investigativo ela contribui para o processo de alfabetização científica e mostrar também a inserção da física moderna e contemporânea no ensino de física por meio dessa abordagem ela utiliza uma pesquisa qualitativa onde o investigador ele está ali no seu ambiente natural ele está preocupado com o processo utiliza os documentos oficiais da educação com seus conteúdos para trabalhar e foi trabalhado com uma turma do segundo ano do ensino médio de um colégio estadual que é situado no município de Campos dos Goitacazes norte do estado do Rio de Janeiro a ASEI que ela trabalhou assim como a colega mostrou também que ela segue algumas etapas então no primeiro momento na problematização inicial ela fez uma demonstração investigativa simulando o experimento de Becker e aí traz uma questão aos alunos para que eles respondam isso foi discutido mas os alunos também registraram suas respostas na sistematização do conhecimento ela já traz um texto com o próprio experimento e aí os alunos discutiram responderam a questão ainda na sistematização ela mostra um vídeo que explica o experimento de Rutherford e também as partículas alfa, beta e gama também foi trabalhado uma aula expositiva também foi trabalhado uma breve explicação sobre os conceitos de decaimento radioativo dividiu-se a turma em grupos para realizar uma atividade experimental com tudo e todas essas atividades experimentais foram trabalhados com materiais de baixo custo né coisas que eles tinham alcance para trabalhar simular o fenômeno no decaimento radioativo eles montaram gráficos e tal na contextualização social os alunos eles foram levados a uma clínica né que realiza diagnósticos foi feito uma entrevista né os alunos fizeram as perguntas antes elaboraram estudaram como eles deveriam fazer essa entrevista para poder também relacionar como que isso pode estar no cotidiano e por último né como avaliação eles produziram um painel com todos os conceitos também tudo que foi falado para ter uma retomada de todos esses de tudo que foi visto né durante a sequência foram analisados os dados né todas as respostas dos alunos esses códigos né que são apresentados relacionados a atividade 1 ou atividade 3 né que está de acordo com as atividades que eles resolveram foram essas respostas elas foram recortadas né dos alunos e foram relacionados a qual o indicador da alfabetização científica né essas respostas aqui só tem alguns exemplos né desses dos grupos aí teve o grupo A grupo B e relacionado a qual a atividade e aí qual era o indicador da alfabetização científica então nesse trabalho apresentou a análise né desses indicadores a partir de uma C que foi aplicada no segundo ano do ensino médio né construída em dois ciclos aqui foi só apresentado um ciclo que foi basado nos três eixos da alfabetização científica né e as análises das produções escritas desenvolvidas nesse primeiro ciclo foi possível identificar a prevalência de indicadores de justificativa previsão e explicação e a partir dessas considerações conclui-se que o professor deve investir em estratégias inovadoras que permitam desenvolvimento investigativo e reflexivo de seus alunos com atividades que façam sentido a sua vida né e aí contribuir para o ensino de física que promova alfabetização científica nesse processo né de uma cultura científica que possa contribuir com essa formação crítica dos alunos né almejado também nesses documentos da educação aqui estão as referências muito obrigada a todos e aguardo né qualquer dúvida obrigado obrigado vamos ao próximo é agora a gente vai cadê 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 sequência de ensino investigativo e alfabetização científica aprofundamento e interconexões William Santana Luciana de Souza de Orleno de Jesus e Tereza Tereza Nunes Oi podem me ouvir sim 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 a tela está aparecendo está está aparecendo sim pode maximizar ok bom dia para todos e todas desde já parabenizo a todos os professores e professoras pelo seu dia meu nome é William do Santos Santana e vou apresentar esse trabalho de autoria minha e também de Luciana Sedano minha orientadora de Orleno Santos e Tereza Beatriz Bueno Nunes esse trabalho que tem como título sequência de ensino investigativo e alfabetização científica aprofundando interconexões como introdução nós trazemos a alfabetização científica como um processo que é preponderante para que haja uma formação cidadã comprometida com a realidade atual conforme alguns estudos apontam e para fomentar esse processo é importante desenvolver o ensino de ciências por investigação que é uma abordagem didática que se destaca para que se possa alcançar esse processo nesse sentido o objetivo desse trabalho é analisar aspectos da alfabetização científica numa sequência de ensino investigativo sob a perspectiva de uma teia interconectiva reflexiva além disso nós destacamos a alfabetização científica como um processo que auxilia nessa leitura e no entendimento da linguagem científica conforme aponta Chassot e também destacamos os eixos indicadores da alfabetização científica que são conhecidos principalmente com quem trabalha com ensino por investigação conforme já foi apresentado no trabalho anterior destacando também o próprio ensino de ensino por investigação e que ele pode ser realizado por meio de uma sequência de ensino investigativo que vai ser uma série de atividades em que um determinado tema vai ser investigado nesse sentido a metodologia desse trabalho é fazer uma análise de uma sequência de ensino investigativo que foi desenvolvida pelo grupo GPED que é o grupo de estudos em docência e da Universidade Estadual de Santa Cruz e o título dessa ceia é Água Tratar Para Que Por Que O objetivo dessa ceia é compreender sobre o funcionamento do processo e a importância do tratamento de água uma sequência que foi planejada para ser implementada numa turma de sexto ano do ensino fundamental e nós fizemos análise das etapas da ceia tentando fazer relações com os eixos e indicadores da alfabetização científica para essa análise nós utilizamos desenvolvemos a metodologia de análise da teia interconectiva reflexiva seria uma estrutura analítica que visa compreender de um modo mais detalhado diferentes processos sendo que esses diferentes processos podem ter relações e que quando interrelacionados podem mostrar novas descobertas como resultados nós destacamos essa teia interconectiva reflexiva que busca fazer essa relação entre as etapas da sequência de ensino investigativo e os próprios eixos indicadores da alfabetização científica ela é uma teia porque demonstra a própria complexidade das relações que podem ser observadas em maior ou menor grau à medida que são realizadas as são analisadas as ligações ela é interconectiva porque apresenta aspectos que aproximam os elementos relacionados e ela também é reflexiva pois surge da reflexão e pretende também provocar novas reflexões e descobertas acerca do que está sendo investigado bom nesse sentido nós consideramos os eixos que é a compreensão básica de termos e conceitos científicos a compreensão da natureza da ciência os fatores éticos e políticos que circundam essa compreensão e o entendimento das relações entre ciência e tecnologia sociedade e ambiente também os indicadores que a organização seria a ação e classificação de formações utilização do raciocínio lógico raciocínio proporcional e também o levantamento e teste de hipótese justificativa previsão e explicação então a primeira etapa dessa sequência de ensino investigativo é uma explicação diálogo inicial com a turma acerca das concepções dele sobre tratamento de água a etapa seguinte os alunos são divididos em grupos então são apresentados a eles os materiais necessários algodão garrafa pet copo cascalho pedras e eles vão se reunir para tentar fazer o filtro de maior eficiência possível depois deles tentarem montar o filtro eles dialogarem entre si e montarem o filtro eles vão explicar como é que eles fizeram e por que eles fizeram da maneira que fizeram os filtros e após isso esses filtros são testados para ver qual que vai ter maior eficiência qual que vai filtrar melhor a água suja em seguida haverá uma exibição de um vídeo explicando sobre o tratamento de água depois eles vão ter que fazer uma atividade de pesquisa pesquisando sobre as semelhanças diferenças entre o filtro montado e o próprio processo de tratamento isso também após o diálogo depois da exibição desse vídeo eles vão dialogar acerca do que foi semelhante do que foi diferente do filtro que eles montaram e aí eles vão fazer essa atividade de pesquisa e também vão fazer um relatório comentando sobre a sua experiência que eles fizeram com o filtro bom tendo em vista levando em consideração cada uma dessas etapas os eixos e os indicadores nós destacamos as ligações de cada uma das etapas com os eixos e com os indicadores e aí mostra a estrutura dessa teia interconectiva reflexiva dentro dessa sequência de ensino investigativo relacionando-a com os eixos e os indicadores da alfabetização científica então nós podemos observar que as etapas da CEI todas elas estão relacionadas com mais de um eixo e mais de um indicador geralmente mais de um eixo ou mais de um indicador isso destaca o que Saceron e Carvalho comentam acerca de que há um dinamismo entre esses eixos e indicadores eles não estão isolados mas eles estão interconectados e também podemos ver na etapa 2 que é a do montagem do filtro que os alunos se dividem em equipes para montarem o filtro na etapa 3 em que eles explicam como eles fizeram isso e na etapa 7 que é a elaboração do registro vai ter essas etapas elas terão uma relação elas estão interligadas diretamente com todos os eixos e todos os indicadores e isso destaca o próprio protagonismo dos estudantes dentro da sequência de ensino investigativo e nessa relação com os eixos e com os indicadores como considerações finais nós destacamos a teia interconectiva reflexiva como estrutura analítica para análise de sequências de ensino investigativo que busca fazer essa aproximação entre diferentes perspectivas visando melhorar a qualidade do ensino de ciências e também destacamos a necessidade de aprofundar essas relações intruência e alfabetização científica na perspectiva dessa teia para que sejam construídas novas conexões novas reflexões novas descobertas também para o estudo e planejamento de outras sequências de ensino investigativo e também para impulsionar as potencialidades do ENCE em relação aos eixos indicadores da alfabetização científica e também outros aspectos que vão envolver o ensino de ciências aqui estão as referências utilizadas para essa apresentação e muito obrigado pela atenção de todos e todas e aí o William William né vamos ao próximo trabalho certinho no horário viu é próximo estou abrindo aqui agora é o trabalho da da Deise não é isso? prática de educação vivências em aulas de física no ensino de ensino médio proposta do grupo Proefes isso olha entrou estão vendo peraí deixa eu sim sim deixa eu botar na tela cheia pronto bom estão me ouvindo sim sim estamos ouvindo e estão vendo bom dia para todos é um prazer estar aqui parabéns pelo dia dos professores eu sou Deise Miranda Viana sou professora do Instituto de Física do programa de Ensino de Física e do Instituto Oswaldo Cruz no programa do EBS o Sandro é doutorando desse mesmo programa meu aluno e também professor do Pedro II bom a nossa a nossa pergunta de pesquisa é a pesquisa em ensino de Física e a sala de aula há transformações pedagógicas e metodológicas dos professores participantes do grupo de pesquisa Proenfiz que modificam o ensino aprendizagem nas suas aulas de Física ao longo de 15 anos esse grupo ele vem se estabelecendo com a participação de alunos de graduação mestrado e doutorado a gente vai nesse trabalho apresentar um perfil das dissertações de mestrados com alguns temas de Física que já foram abordados mostraremos as principais linhas de pesquisa do grupo uma análise inicial dos referenciais adotados e produtos sugeridos pelos colaboradores nesse trabalho a gente desenvolve metodologias valorizando propostas com atividades investigativas com enfoque CTS que são características predominantes das pesquisas do grupo como objetivo geral é buscar a relação entre os professores que fazem parte do grupo de pesquisa que produziram os materiais e a sua prática docente não só durante a elaboração do trabalho como a sua vida posterior e aí nós vamos buscar nos objetivos específicos identificar nas monografias dissertações e teses se esses referenciais foram realmente adotados se houve resultados e como é que isso continua de acordo com a proposta do grupo esse trabalho do Sandro de doutorado do Sandro ele está baseado em entrevistas semi-estruturadas como é que se deu o processo de inserção e participação no grupo durante e depois sua aplicação em sala de aula e organizar os dados coletados durante a entrevista através de análise de conteúdo utilizando testes de associação de palavras e análise de respostas e questões abertas bom primeiro é preciso dizer o que é o grupo Proenfiz é um grupo que vem nesses anos todos produzindo materiais didáticos utilizando o enfoque CTS que eu não vou me prender aqui porque já foi bastante discutido e atividades investigativas e será que neste trabalho de cada proponente ele forma uma sequência de ensino investigativo a partir do momento que é construído o material discutido no grupo vai para a sala de aula ou do próprio aluno que está elaborando o material ou para outro participante do grupo tendo em vista que são testes principais quais são esses materiais nós temos ao todo 24 trabalhos de mestrado de professores pesquisadores do Proenfiz desenvolvidos nesses últimos anos para esse trabalho nós selecionamos 13 que são produções que abordam e que tem resultados com materiais já produzidos a gente destaca que nessa listagem de conteúdos desses 13 a gente vai da mecânica à física moderna o grupo conseguiu explorar e desenvolver materiais com temáticas diferentes para as três séries do ensino médico que contemplam uma proposta de ensino por investigação aqui vocês podem olhar os diferentes temas mas eu vou apresentar quais são eles como é que esse grupo trabalha como é que são desenvolvidos os projetos dos alunos tanto de TCC como de mestrado como de doutorado há um planejamento das atividades são produzidos roteiros roteiros aqui no sentido do significado mais aberto ele não precisa ser não é um roteiro de atividades experimentais porque está associado com as diferentes estratégias metodológicas nós vamos então para a aplicação da atividade como eu já falei pode ser a turma do próprio aluno que está desenvolvendo o projeto ou pode ser uma turma de um dos participantes do projeto que já conhece a metodologia fazemos uma coleta de dados através de gravações em áudio de vídeos de escritas de propostas de construção de materiais aqui vai depender do tema e da abordagem que cada um faz e vamos depois para a divulgação que significa apresentação em congressos em artigos publicados porque não podem e publicações nos sites eu vou depois vou dar os dois endereços onde podem ser encontrados esse material e aqui a gente apresenta a lista dos 13 materiais que estão sendo analisados quer dizer não é só o material que está sendo analisado está sendo analisada agora a prática docente do pesquisador que elaborou aquele material o Felipe um aluno de mestrado profissional ele vai trabalhar com energia solar preocupado com a matriz energética os alunos vão trabalhar com forno solar vão ter problemas de radiação ultravioleta chegando ao efeito fotoelétrico o José Miranda trabalhou junto comigo e um outro orientador ele propõe 11 atividades para discutir a importância da iluminação para a sociedade discutindo os diferentes tipos de lâmpadas o problema da economia chegando inclusive as lâmpadas LED de hoje em dia de calorimetria temos o trabalho do Rafael que vai trabalhar com a cozinha o título dele é superchefe é uma atividade que vai discutir calor específico capacidade térmica na culinária e aí vai vai trabalhar com a questão da da economia do gás como é que se faz a fritura dentro do enfoque CTS e todos eles com atividades investigativas de eletromagnetismo nós temos o trabalho do Anderson que preocupado com a poluição do ar ele vai falar dos meios de transporte chegando aos trens de tecnologia de Maglev na física das radiações selecionamos o trabalho da Suellen que é dividido em quatro blocos ele parte de um acidente muito importante no país que os alunos hoje do ensino médio já nem tem conhecimento que foi o acidente de Goiânia falando da preservação os conceitos de radiação trabalhando inclusive porque ela está localizada no município que tem uma atividade da Nuclep que é uma produtora de material que usa energia nuclear de gravitação tem o trabalho do Jean que está preocupado com também com a crise energética vai trabalhar com a energia das marés mas vai trabalhar também com a questão da gravitação de astronomia temos um blog do Gilberto onde se pode ter contato direto com diferentes outras páginas de dados on time quer dizer ele coleta dados online o Eduardo já trabalha com física em quadrinhos ele produz ele é um desenhista nato e ele produz as histórias em quadrinhos para discutir a ótica o Manuel trabalha com uma atividade usando molas e vocês depois vão ver uma foto disso sobre a entropia tem o trabalho do Carlos Frederico que é um trabalho que ele produz vídeos para explicar a questão do que é o que é feito e o que é desfeito por exemplo discutindo moto perpétuo e irreversibilidade entropia em máquinas térmicas de hidrostática o trabalho do Vitor Kossik que preocupado com o ar que respiramos com a água que bebemos vai para um problema muito comum no litoral que é a água de lastro dos navios e traz para a sala de aula experimentos de faixa construção sistema de unidades que é do Sandro que é um dos autores desse trabalho que entra no supermercado para verificar o preço e ele tem um supermercado que ele cria um folder que ele cria com preços diferenciados com unidades diferentes e aí o aluno tem que comparar e também o problema de como colocar hoje uma população no Star Trek comparando lá com a Arca de Noé e por fim o do Leandro Rubino que é de calorimetria e ondulatória também preocupado com aquecimento global fazendo experiências com radiação térmica radiação emissão de calor com coletores solares e ressonância aqui nós temos algumas fotos tiradas dos trabalhos apresentados por exemplo aqui é a questão do Masterchef quer dizer como é que pode melhorar o sistema de cozimento aqui é uma corrida de molas como eu falei quer dizer a gente está preocupado com essa transmissão da onda e o trabalho de supercondutividade eu apresento aqui o Maglev que é um protótipo lá da UFRJ e que a gente vai discutir parte da locomoção desse transporte que é não poluente bom como considerações finais todos esses trabalhos foram aplicados com análise de dados coletados em sala de aula cada trabalho desse utiliza uma metodologia em sala de aula diferente como eu falei pode ser uma história em quadrinhos pode ser uma cozinha pode ser um supermercado a ida ou supermercado pode ser uma brincadeira e aí nós vamos utilizar as ferramentas para análise diferenciadas com o padrão de argumento de tomos indicadores de alfabetização científica e novos indicadores para análise que é um trabalho também que a gente continuou e acrescentando alguns itens eles são analisados como eu também já falei em áudios vídeos esquemas e respostas que indicam que as atividades investigativas apresentadas proporcionaram maior autonomia para os alunos maior argumentação durante as aulas maior liberdade intelectual permitindo uma explicação envolvendo conceitos e leis isso é são os dados de cada trabalho individual a problematização aproximou o ensino de física do cotidiano deles e além disso destacamos as abordagens históricas que os estudantes tiveram oportunidade de entrar em contato com elementos conceituais e sociais nesse momento a gente está olhando sobre todos esses trabalhos e verificando como é que ele continua interferindo na sala de aula desses professores aqui tem algumas referências adotadas muitas já citadas e eu deixo aqui quem quiser conhecer os materiais com maior aprofundamento vendo como é que as atividades foram criadas no livro que pode ser baixado gratuitamente do PROENFIS nesse endereço daqui e quando ele é do programa profissional do Instituto de Física ele está na página do Instituto de Física então muito obrigada espero que vocês tenham captado um pouco do nosso trabalho porque em 10 minutos é muito difícil bom dia joia obrigado Deise só agora hora das questões vocês têm alguma questão aí para fazer eu olhei aqui no chat não 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 vi nenhuma questão alguém gostaria de falar fazer alguma questão eu tenho uma questão também tenho então não vai não eu acho que essa 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 sua pesquisa eu acho que ela é importante e essa questão acho que é importante como é que essas atividades esses trabalhos de mestrado de doutorado elas eles eles afetam a nossa prática docente no fim das contas isso é fundamental não adianta você ficar fazendo pesquisa para pesquisa ficar lá para ficar uma tese lá lá no que eu chamo cemitério de teses que a biblioteca às vezes pouco visto pouco pesquisado e e aí eu queria ver dos participantes como é que que está isso como é que esse trabalho está afetando a prática de vocês vocês estão fazendo mestrado mestrado profissional mestrado acadêmico queria discutir um pouco isso queria perguntar pessoal assim como esses trabalhos estão estão afetando ou modificando a prática de vocês alguém quer falar aí gente eu coloquei isso a minha preocupação como posso falar a minha preocupação como orientadora é a gente saber exatamente como vai para a prática como a gente trabalha com grupo a gente vê que há uma troca de materiais entre eles um aluno por exemplo meu aluno de graduação eu dou indicações de trabalhos que foram produzidos pelo grupo para que circule a opinião agora o material didático da sala de aula das escolas com os livros didáticos muitos deles muito repetitivos muito não criativos e que são obrigados a serem usados pelas coordenações pelas escolas inibe muito essas atividades mais mais criativas do que a gente vem trabalhando com o ensino por investigação então é uma luta muito grande desse grupo que tem que batalhar muito para que os colegas entendam os colegas das escolas entendam para que isso possa ser mais divulgado aqui todos nós estamos convencidos que é o ensino que dá muito mais proporciona uma melhor aprendizagem mas não é no dia a dia das escolas aí na sua maioria na escola de rede principalmente eu acho isso muito importante aqui no Espírito Santo nós fizemos um movimento do grupo do Labeck grupo de pesquisa de ciência aqui da Universidade Federal do Espírito Santo em parceria com a CEDU e aí nesse momento de pandemia a CEDU acolheu ali a ideia e nós tivemos momentos de discussão de trabalho junto aos professores da rede de tanto rede estadual quanto municipal foi um momento de muita experiência a pesquisa ela não ficou ali como o colega disse no cemitério de teses e dissertações foi uma coisa para além teve uma um aproveitamento muito interessante e o que mais assim o que o que eu mais notei foi que os professores a partir do momento que eles conhecem o ensino de ciência por investigação eles têm a preocupação de trabalhar o conteúdo ah e o conteúdo como eu vou trabalhar o conteúdo como eu vou dar sequência ao currículo eu acho que a dificuldade ali inicial é entender como que essa abordagem didática ela vem para facilitar o trabalho do conteúdo curricular né no meu trabalho eu venho ali trazendo o tema de decompositores em todos os momentos da ceia né dos nove momentos ali que a gente trabalhou todos eles tinham ali o conteúdo em si né reciclagem né o trabalho dos R's a questão do lixo a questão ambiental social decompositores né saúde humana então assim várias vertentes do conteúdo de ciência foram trabalhadas eu acho que a dificuldade aqui é é levar até esses professores que por muitas vezes não tem contato com o estudo científico de que é possível trabalhar abordagem com o conteúdo porque o que parece é que eles não conseguem relacionar né foi algo muito discutido nas nossas lives um outro ponto discutido também que achei muito interessante foi a colega Ivete que está aqui presente ela trabalhou a questão desse ensino nas séries iniciais então aqui na rede do Espírito Santo foi algo muito legal né vale a pena nós aqui como vocês disseram nós aqui sabemos que funciona que é muito bom né só há ganhos mas que não podemos ficar somente nisso a gente precisa sair e mostrar essas abordagens e tudo mais gostaria de contribuir também também um pouquinho nesse sentido eu acho que nos mestrados profissionais a chance que nós temos é um pouco maior de levar essa produção científica esse novo caminho por causa por conta dos produtos né que são obrigatoriamente parte do mestrado profissional eu tenho uma formação acadêmica né de mestrado doutorado acadêmico e agora no trabalho o que eu fui verificar a importância desse produto educacional que tem que ser contemplado nos mestrados profissionais e é uma das formas aí de que a gente possa levar realmente esse conhecimento esse novo aprendizado essa nova abordagem de ensino para os professores que estão ali na lida que estão ali no dia a dia e que precisam inovar né o trabalho da aluna Cristiane inclusive no produto educacional a proposta dela é exatamente isso levar para os colegas da própria rede onde ela atua essas inovações a questão da alfabetização científica das metodologias ativas então eu acredito que os mestrados profissionais tenham uma oportunidade maior de chegar isso a quem precisa né do que os mestrados acadêmicos alguém mais gente gostaria de fazer uma contribuição uma prática que o grupo no qual eu faço parte vem trabalhando que é o GPED o grupo de estudos e pesquisas em práticas pedagógicas e decência da universidade de santa cruz estadual de santa cruz aqui no sul da bahia é uma das das atividades que nós temos fomentado é além da formação continuada de professores é também é planejar junto com os professores as sequências de ensino investigativo então essa essa estrutura da teia que nós apresentamos é um é um modo que a gente também está pretendendo trabalhar com os professores para que eles também possam em parceria universidade escola que todos possam contribuir para que essas sequências essas atividades as aulas dos próprios professores eles possam trazer as contribuições dele com suas vivências com suas experiências e também nós que nós possamos levar as nossas contribuições para que juntos possamos planejar ensinar e aprender e promover esse ensino investigativo para os alunos então acreditamos que não é suficiente apenas mostrar aos professores sobre o ensino por investigação acho acredito que mais do que isso é importante fomentar conforme outros trabalhos também salientam é importante fomentar essas parcerias para que os próprios professores nas suas realidades sejam estimulados a promover esse ensino investigativo e favorecer essa educação mais crítica e essa formação cidadã dos estudantes também é isso obrigado mais alguém gente deseja falar eu posso falar uma coisa pode vai lá eu acho importante acho que foi a Lúcia que falou sobre a questão dos mestrados profissionais no país eu não conheço nas outras áreas só conheço na área de física principalmente a rede o Profiso que é uma questão muito complicada também porque muitos professores vêm das áreas duras de ciências então eles acham que o método pelo qual eles aprenderam de repetição que deu sucesso deu sucesso para eles mas isso quando vai para uma rede maior uma rede de ensino ensino médio ensino fundamental tem várias outras variáveis pedagógicas sociológicas que eu acho que quem está trabalhando com ensino investigativo quem está trabalhando com CTS tem esse olhar e aí eu concordo quer dizer os produtos são muito bons mas nem sempre eles têm uma metodologia ativa estou falando na física e falando como um todo eu conheço vários que têm atividades investigativas e processos de construção do conhecimento pelo aluno mas a gente sabe dentro da física eu posso dizer isso que muitos sequer acham que alguma nuance pedagógica deve ser abordada porque assim eles foram criados assim são doutores das áreas específicas com com êxito claro né porque batalharam e fizeram por isso mas dentro de uma área conteudista e acho que isso é um papel muito importante da gente mostrar os dados né como o William falou ir para as redes fazer capacitação de professores é mostrar divulgar então a gente tem que ter clareza que muitos trabalhos que estão saindo dos mestrados profissionais eles são um aprofundamento em conteúdo muito bons inclusive entrando inclusive por conteúdos da física contemporânea mas muitas vezes com metodologias tão tradicionais quanto aquele behaviorismo lá do da década de 60 então queria deixar esse essa minha opinião sobre os atuais mas estou lutando por isso estou lutando pelas atividades investigativas e o ensino mais participativo o Deise eu acho assim interessante quando a gente por exemplo pega as atas lá do do simpósio nacional de ensino de física e vai olhando as atas né aí você olha as primeiras atas você tem uma grande preocupação com o ensino com o ensino com modificar o ensino o ensino de ciência o ensino de física você tinha uma preocupação muito grande você tinha grupos que trabalhavam por 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 regionais né que tentavam aplicar projetos né então você tinha uma perspectiva muito grande de modificação do ensino de física o ensino de ciências quando você olha lá as primeiras atas do simpósio nacional de ensino de física tinha muito essa preocupação né a pesquisa na área de física foi mudando né na área de educação e ciências foi mudando né até pelas próprias condições sociais que a gente teve ela ela foi mudando e aí foi perdendo isso um pouco eu acho que os mestrados profissionais elas ele traz de volta é essa essa tentativa de construir algo que modifique a prática docente né assim de forma mais clara onde o professor não é só um objeto de estudo né um objeto de pesquisa você tem eu eu vejo assim nos mestrados profissionais eu vejo um pouco isso a questão do produto te permite isso aqui a gente tem aqui a gente tem o CCMIG né na faculdade que eu trabalho a gente tem o GPC que é o grupo de pesquisa e estudos em educação e ciências na infância né que a gente só trabalha com educação infantil e anos iniciais que a gente trabalha com pedagogia né e aí a gente faz as pesquisas que a gente faz tá muito tá muito associado em buscar nos entender como professor né nos entender tentar entender fundamentar as coisas que a gente faz dar sentido às coisas que a gente faz né que às vezes a gente faz coisas muito na intuição mas como eu teorizo isso a gente tem uma preocupação muito grande com isso sabe assim e eu acho que que esse esse tipo de encontro de ensino por investigação ele traz isso né essa essa reconexão assim com a sala de aula com com a com a prática docente eu acho bem interessante isso esse tipo de encontro posso fazer um comentário ainda dá tempo dá sim é só pra corroborando né o que a Deise falou também em relação a essa questão né dos professores adoção das metodologias ativas no mestrado profissional né de física que é também o que eu atuo né em campus a gente no mestrado agora né de campus né no polo de campus a gente tá conseguindo né trazer essas metodologias ativas para os produtos e ainda estamos levando os produtos em forma de cursos né de mini cursos para professores da rede estadual da rede municipal pra gente também tentar incentivar também né outros professores a fazer o próprio mestrado ou também a conhecer essas metodologias né professores da área de ciências de física então realmente assim é um trabalho né que a gente vem tentando fazer e tem realmente esses professores né dessas áreas né da física mais dura né e aí a gente tá tentando também nesse sentido mais alguém gente deseja falar um pouquinho eu queria só parabenizar o evento muito bacana que veio reunido né profissionais da área da área científica com relação ao ensino alfabetização científica e também profissionais da lida né da base ali do ensino fundamental do ensino médio eu também me encaixo como uma professora além de ser uma professora de faculdade sou uma professora do ensino básico e essa troca de experiências essa troca de informação ela é muito boa né como você mesmo falou né é uma mais uma oportunidade para que a gente aprenda e possa levar esse conhecimento aí muito obrigada mesmo pela oportunidade eu e a minha aluna Cristiane saímos daqui com muitas informações aí para aplicar no futuro projeto dela obrigada amiga obrigado Lúcia gente então a gente pode fechar ou tem mais alguém para falar aí podemos fechar a nossa sala de nossa roda de conversa então gente olha queria agradecer a participação de todo mundo é é um momento difícil né para todo mundo é um momento em que a sala de aula é provavelmente a escola que a gente tinha cinco meses atrás ela ela não vai não existe mais né no sentido assim algumas coisas vão mudar depois dessa pandemia é assim então queria agradecer a presença de todo mundo queria é peraí que eu acho que a gente tem uma entrada aqui deixa eu ver aqui que entrou na sala alguém muito especial professora Ana Maria pessoa de Carvalho tudo bem com a senhora professora acho que ela acabou de entrar na sala Ana Maria Oi professora Oi professora não sei se ela entrou se ela está se ela entrou aqui então gente é isso eu gostaria de agradecer a participação nesse momento que é difícil que é é um momento assim eu não sei se vocês estão percebendo isso onde existe um grande esforço dos professores em geral em busca de formação eu estou vendo live com 15 mil pessoas participando né com 15 mil visualizações lives em que você faz e tem duas mil pessoas assistindo ao mesmo tempo então é um é um momento muito interessante né que a gente está vivendo do ponto de vista da formação eu queria agradecer a presença de vocês né Ana Maria pessoa de Carvalho não sei se ela entrou a professora Ana Maria se ela está aí ela está aqui como presente então é isso gente obrigado a todos tá é então a gente pode parar a gravação aqui vou vou parar a gravação tá Obrigado.